Fala galera, beleza? Aqui LizTV na área. Bom gente, começando aqui com vocês hoje mais um vídeo de experimento para o canal, isso mesmo. No vídeo de hoje eu vou estar testando aqui galera, esse produto aqui ó, o lava a seco da Lux, cara ó. Ele promete estar limpando aqui o carro né galera, ele fala algumas coisas aqui ó. Ele tem uma alta performance para limpar, ele dá um alto brilho, ele limpa sem água e sem riscar né galera, que é o mais importante. E ele economiza até 400 litros de água, pois ele limpa o carro sem precisar de uma gota de água, apenas esse spray promete limpar o carro. Ainda promete deixar ele todo encerado, pois ele está falando aqui também galera ó, que ele tem aqui ó, com cera de carnauba concentrada. E todo mundo sabe que a cera de carnauba é muito boa para estar encerando o carro né galera. Então na composição dele, além do produto de limpeza, ele tem também né, a cera que vai ajudar o carro a deixar todo limpinho e todo encerado. E como vocês podem ver aqui o golzinho ó, o teto do gol ó, está bem empoeirado. Então eu já escolhi até fazer o teto ó, que o teto está bem sujinho mesmo ó. Lá no fundo dá para vocês verem ó, a camada de poeira por cima do teto. E a hora que eu me aproximo aqui ó, dá para vocês verem melhor ó. Onde tem fezes de pássaros, está cheio de poeirinha por cima, cheio de pedrinhas até, grãozinhos de terra bem, bem grandinhos ó de areia. Então estamos com o exemplo perfeito aqui né galera, se essa areia aqui não vai riscar, que o carro tem essa poeira, não vai deixar todo riscado. Você vai conseguir tirar aqui a fezes de pássaros sem manchar ó. E deixar o carro todo bonitinho. Então só para a gente fazer rapidinho aqui o antes, eu vou deixar bem pertinho para vocês verem ó. Que o teto está bem sujo mesmo, não é mentira. E eu vou testar aqui tudo com vocês hoje aí. Ver se realmente esse lava seco aí da Luxcar vai estar funcionando ó. Aqui atrás dá para ver melhor ainda ó. Sujeira ó. Ele está bem sujo mesmo ó. Beleza? Mas sem enrolação eu já vou posicionar aqui minha câmera. E vou testar aqui com vocês hoje o lava a seco da Luxcar. Ó galera, para a gente comprar certinho eu vou passar aqui uma fita aqui ó. Vou fazer só dentro do quadrado aqui, limpando. E o resto a gente vai deixar né, tudo sujo para a gente comparar se realmente ele vai limpar e vai deixar com um ótimo brilho como ele falou. Bom galera, a fita passada está pedindo para agitar de 5 a 10 segundos. Então eu já agitei aqui um pouquinho e vou aplicar aqui nesse quadrado que a gente fez aqui ó. Ele está falando para geralmente né galera, não pegar áreas muito grande mesmo. Pega a metade do teto, pega a metade da porta e vai passando para você não se perder aí na hora que você estiver lavando ó. Então aqui esse tamanho que eu acho que já é o suficiente a gente está vendo ó. Então eu passei até aqui embaixo também um pouco galera ó. Passei aqui também para a gente comparar também onde fica aqui a calha aqui do carro. Ó, eu acho que até exagerei um pouquinho. Daí está falando para pegar né galera, um paninho de microfibra e sempre trazer de cima para baixo aqui ó. Então eu deixei ele dobradinho ó. E vou fazer igual eles estão falando ó. Igual está na recomendação lá, de cima para baixo ó. Venho puxando tudo aqui a sujeira para baixo. E vou passando. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o ângulo da câmera para vocês estarem vendo. Ó, acho que exagerei um pouco galera. Não precisava acho que de tanto produto assim. Então primeiro eu vou tirar aqui o mais grosso ó. Beleza. Acho que agora dá para a gente passar né galera. Dá uma esfregadinha agora. Agora eu viro aqui o pano, pego uma parte mais limpa ó. E vou passar aqui bem de levinho ó. Sujeira saiu mesmo um pouquinho ó. Saiu bem até né galera ó. E agora eu vou passar levemente aí ó. Ó. O correto né galera, se ficar fazendo assim, mas é muito chato. Então eu vou fazer assim. Pelo menos de ver se vai riscar ou não ó. Então eu passo. Passo tudo aqui. Ó. Tiro todo o excesso do produto. Ó. Repara que ainda ele continua saindo o sujeira. E conforme vocês verem né galera, que vai sujeando muito, vai virando aqui o pano ó. Pego a outra parte mais limpa. E vou passando ó. Ó galera, é a primeira vez que eu estou fazendo, então eu não sei fazer também certinho. Eu estou fazendo só o jeito que eles falarem lá. Passa bem o paninho, beleza. Eu achei que só que está demorando um pouquinho para secar. Ele ficou meio... Acho que eu já gerei um pouco né. Também ficou um pouco molhado. Agora eu vou pegar um segundo paninho de microfibra galera ó. Para a gente dar o acabamento agora. Igual fosse dar um brilho ó. Paninho de microfibra seco. Agora a gente passa aqui, só para dar o acabamento ó. Certinho. Não está sendo bem certo galera. Não está sendo muito prático. Não sei se eu, como eu falei, exagerei um pouco no produto ali. Mas... Daqui a pouquinho eu faço mais alguns testes com vocês aí ó. Para ver ó. Bom galera, o produto já está quase seco. Ele deu sim um reflexo. Não foi a minha nossa. Como refletiu mais. Ele melhorou sim né. Ele limpou né galera. Ele limpou e conseguiu dar um pequeno brilho. Agora eu vou pegar e vou tirar aqui a fita. Para a gente estar comparando. E se realmente né galera. Ele deu uma diferença bem grande ó. Vou começar por baixo aqui então galera. Vou tirar aqui da calha. E vou subindo ó. Puxar aqui. A única coisa que eu percebi galera. Está demorando um pouquinho para secar. Porque eu acho que aqui está bem frio de hoje. É bem até lisinha. Eu acho que se fosse dia de calor. Secaria mais rápido ó. Vou puxar aqui tudo. E eu já pego o celular. Já mostro bem de pertinho. Para vocês verem como que ficou ó. Ó vou pegar o celular aqui na mão ó. E como vocês podem ver ó. Dá para a gente ver uma diferença galera. No reflexo do telhado aqui ó. Pode ver que a sombra do telhado aqui de casa está refletindo ó. Onde a gente limpou. Ele deu né. Ficou mais nítido. E ali ó. Ele está todo embaçado ainda. Então nessa parte ele conseguiu sim dar um brilhinho ó. Não foi a minha nossa cama. Deu um brilho. Mas ó. Deixa eu ver. Aqui ainda está um pouquinho molhado. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar aqui para vocês a diferença ó. Ainda está um pouquinho molhado aqui ó. Do produto. Tem que ainda passar depois um pano aqui. Mas ó. O meio já está seco. Dá para você ver melhor aqui ó. O meio ó. As bordas estão um pouquinho úmidas ó. Então a parte de limpar. Ele limpou sim. Mas ainda não fiquei bem satisfeito galera. Vou fazer mais alguns testes. Vou pegar a parte de trás ali ó. Está bem suja. Eu vou testar aqui com vocês. Dessa vez eu vou passar menos produto para a gente ver ó. Passar só um. Só um aqui na. Só para a gente ver. Beleza. Acabei exagerando de novo ó. Um pouquinho mais aqui. Beleza. Eu vou pegar um outro pano. Peguei até um pano diferente. Quem sabe é o pano que estava um pouquinho ruim ó. E vou espalhar aqui o produto para a gente ver ó. Lembrando que o teto está bem sujinho mesmo ó. Aqui dá para vocês ver melhor. Acho que a diferença ó. Então. Então vou espalhar. Como ele falou. Puxa de cima para baixo ó. Puxa. Pega ó. Pode ver que ele está bem. Saiu bem sujo. E daqui a pouco eu já vou dar a minha opinião galera. Eu vou dar uma dica boa para vocês estarem usando esse produto aqui. E não é para estar lavando o carro. Vou dar uma outra dica. Que eu acho que vai ser bem interessante ó. Mas fica aí que vocês já vão entender o que eu estou falando ó. Vem passando. Vem passando. Ó. Aqui para a gente mente galera. Ficou um pouquinho melhor ó. Se você aplicar menos produto. E também vai dar a qualidade do pano também aqui ó. Esse pano aqui ó. Ele é mais. É. É um pouquinho de qualidade melhor ó. Ele deu um resultado um pouquinho melhor ó. Então eu passo aqui tudo. Eu só achei chato. Ele está demorando muito para secar só. Toda hora ele fica. Ele fica passando. Beleza. Agora eu vou pegar um outro pano para a gente dar o acabamento. Peguei um outro paninho para a gente estar testando. Um paninho limpo também. Aí vamos dar aqui. Tentar dar o brilho agora ó. Aqui praticamente se saiu melhor do que aquela hora ó. Deixa eu só pegar essa partinha que eu esqueci de passar aqui também galera ó. E vou passar aqui ó. Passa aqui certinho ó. Ó. Saiu um pouquinho ali na beirada. Beleza. Pego o outro paninho e dou o acabamento. É. Ele fica bem lisinho galera ó. É galera. Acredito que se você usar do jeito que eu falei agora. Não passar muito produto. Além de ele render mais. Ele é mais fácil atirando ó. E fica um bom brilho ó. Principalmente nesse vermelho aqui ó. Ficou bem brilhante ó. Deixa eu mostrar aqui ó. É. Realmente ele deu galera. Aqui não gostei tanto ó. Até agora não ficou legal aí no acabamento ó. Não sei se é o teto que está zoado. Ou esses dois paninhos aqui ó. Acabaram não prestando. Mas aqui ele saiu melhor ó. Aqui ele acabou né. Eu já estava quase xingando aqui o produto. Mas aqui ele se mostrou mais eficiente. Mas na minha opinião galera. O que eu falo para vocês. Você lavou seu carro hoje. Você sabe que amanhã ele vai estar tudo sujo de poeira. Passando dois, três dias. Ele vai cada vez mais. Ele vai estar tudo sujo de poeira. E não vai ter necessidade de estar lavando o carro de novo né galera. Pois é uma poeirinha leve. Daí o que dá para a gente fazer então. Pega esse produto aqui. Né. Que o carro já vai estar praticamente limpo. Só com uma poeirinha. Passa aqui no pano ó. Passa aqui no pano. E passa só para tirar aquela poeirinha. Daí ele não vai riscar. Porque a lógica do produto é que não risque né. Passa bem de levinha. Só para remover aquela poeirinha leve. Né. Com o produto. Que o produto vai ajudar a não riscar. Pega com outro pano. Dá o acabamento. E. Acho que é assim que esse produto vai dar para você usar melhor. Pois ele mesmo aqui está falando. Ele só dura quatro lavagens no carro. Então não dura muito. E se você fizer igual eu estou falando. Passar só para tirar a poeirinha do carro. Quando o carro já está limpo. E manter o carro limpo ó. Eu acredito que vai render muito mais o produto. E ainda vai manter o seu carro. Não vai ter perigo de riscar. Porque. Eu mesmo tenho mania né. Galera eu lavo o carro. Amanhã já está sujo. Eu tenho mania de pegar um paninho úmido. E passar no carro para tirar né. Essa poeirinha que fica superficial. Você passando um paninho úmido. Ele vai acabar riscando um pouquinho. E pela lógica. Esse produto aqui né. Não vai deixar riscar o carro aí né. Esse propósito dele né. Limpeza sem água. E sem riscar. Então fica aí uma dica para vocês. E quem quiser aprender galera. A fazer um shampoo automotivo com cera. Para estar lavando o seu carro na sua própria casa. E gastando bem pouquinho. Já clica nesse vídeo aí. Que eu vou ensinar. A forma caseira de como você está fazendo. E desse outro lado aqui. Eu vou deixar duas dicas aleatórias. Para você fazer no seu carro. Ou na sua moto. E aqui no meio. É para você se inscrever no meu canal. Para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui. E agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Falou. Valeu.